Sim, é possível você silenciar a doença celíaca. É possível você viver normalmente no sentido de sintomas tendo uma doença celíaca. Mas você precisa muito mais do que só comprar produtos com embalagem sem glúteo. Você precisa pensar no seu todo e cuidar desse todo, principalmente do seu intestino. Cuidado que você coloca pra dentro. Além de retirar o que agride, é fundamental colocar o que repara. O que vai ajudar na reconstrução desse intestino. Por quê? Quem é meu aluno já está acostumado a ouvir que eu falo. De nada adianta você tirar alimentos ruins com glúteo. Trocar alimentos ruins com glúten por alimentos ruins sem glúten. E isso é bem comum na pessoa com doença celíaca. Aí ela se vê, nossa, eu não posso comer glúten. Aí ela vai e compra um monte de bolacha, pão, macarrão, farináceo. Baseado em farinha de arroz, baseado em amido de milho, enfim, o que for. Baseado em farinha. Beleza, farinha sem glúten. Mas de que forma isso está contribuindo pra recuperação do seu intestino? Não está contribuindo em nada. Você não está ingerindo glúten, mas você não está contribuindo pro restabelecimento da saúde intestinal. Então tem algumas marcas que são bem específicas pra esse público. Uma da embalagem amarela, por exemplo, ela é bem específica. Então ela faz bolacha recheada, faz bolacha de água e sal, faz um monte de bolo, isso e aquilo sem glúten. Mas o que que tem no lugar do glúten? Um monte de coisa que não serve pra nada. Então é bem importante mudar esse conceito alimentar, porque senão não vai... Pode ser que você fique bem um tempo, mas eu acredito que lá na frente isso vai fazer a diferença. E eu vejo isso na minha prática. Que essa restrição não vai fazer a diferença no médio e longo prazo. Se você encheu seu carrinho de produtinho sem glúten com selo de glúten, sem glúten. Porque isso não vai contribuir pelo seu intestino. Pelo contrário, aditivos, um monte de farinha refinada vai contribuir ainda mais pra destruição do seu intestino. De uma outra forma que o glúten, que não tá mais presente, vai fazer. Mas ainda assim, existem uma infinidade de substâncias que vão agredir o seu intestino. Então se não tratar o intestino, a tendência é você ficar com um número grande de hipersensibilidades alimentares ao longo do tempo. Então tem que tratar esse intestino. O que mais que a gente pode utilizar pra otimizar o intestino? Então glutamina é um suplemento interessante pra intestino. 5, 10 gramas é uma dose interessante de ser utilizada. Você não vai usar próximo a refeições, você vai usar longe de refeições. Então antes de dormir ou acordar em jejum é um bom momento pra você usar a glutamina. A própria vitamina D tem uma ação intestinal e imunológica super interessante. Então vitamina D também é interessante. É altamente recomendado já que tem mais de 80 funções no organismo. Funções relacionadas a intestino e funções também relacionadas a sistema imunológico. E vamos colocar aí que um outro suplemento que pode ser utilizado é o ômega 3. Também tem uma ação interessante a nível intestinal e a nível inflamatório, tá? E aí você pode utilizar outras receitas artesanais pra ajudar nessa recuperação do seu intestino. Como por exemplo um caldo de osso que você pode fazer de forma artesanal ou até mesmo comprar em pó ou comprar pronto caldo de osso. Que vai ser uma receita interessante artesanal. A biomassa de banana verde também é interessante pro seu intestino. E aí a gente fala sobre a veia e doença celíaca. Pessoas que tem doença celíaca devem excluir a veia da vida? A veia por si só ela não contém glúten. O cereal de fato, a veia, não contém glúten. Acontece em duas coisas. A contaminação cruzada com glúten. Então quem tem doença celíaca não pode ter contaminação cruzada. Mas o que acontece também, houve essa. A proteína da veia se chama avenina. Uma das proteínas da veia. A avenina corresponde a 10% da proteína da veia. O que acontece? Existe um mecanismo, quem é aluno sabe, hein? Chamado mimetismo molecular. Mímica das moléculas. Como se fosse uma imitação das moléculas. Então já existem muitos estudos mostrando que a proteína da veia, apesar de não conter glúten, ela pode ser entendida pelo organismo de um celíaco como glúten. Porque vamos pensar que os anticorpos, eles não olham o alimento como um todo e nem o seu corpo como um todo. Ele olha, é como se ele tivesse acesso a pedacinhos do seu corpo. E a gente tem pedacinhos que são parecidos, que são aminoácidos, que são partes de proteína. E aí partes da proteína do trigo, do centeio e da cevada podem se parecer com partezinhas da aveia. E aí o seu corpo acha que a aveia é glúten, contém glúten. Então a aveia pode causar uma reação imunológica no celíaco, não porque contém glúten, mas porque o seu corpo entende como glúten. Isso é por conta de uma reação cruzada. mimetismo molecular. Então qual que é a indicação? Eu não indico a aveia para quem tem doença celíaca. Não necessariamente todos os celíacos vão fazer mimetismo molecular com a aveia. A maioria é possível que não faça isso. Mas a orientação é que se exclua. E quando se está em remissão, quando está com a doença celíaca controlada, aí sim a pessoa pode testar a aveia e avaliar os sintomas. Então você que tem doença celíaca e deseja conquistar a remissão, e deseja controlar os sintomas, sim, é possível você silenciar a doença celíaca. É possível você viver normalmente no sentido de sintomas tendo uma doença celíaca. Mas você precisa muito mais do que só comprar produtos com embalagem sem glúten. Você precisa pensar no seu todo e cuidar desse todo, principalmente do seu intestino. Cuidado que você coloca para dentro. Se você basear sua alimentação em produtos de panificação sem glúten, pode ser que você melhore no começo, mas depois não vai fazer muita diferença e você vai ter cada vez mais restrições alimentares por conta de hipersensibilidades que você tem e por conta de reagir a tudo que você compra, tá? Mas o mais importante, retirar glútense e colocar coisas boas no lugar. Comer fibra, comer salada, comer fruta, isso vai ser um importante, vai te fornecer um importante teor de fibras prebióticas que vão agir aí como alimento para os probióticos, que são as bactérias que estão no seu intestino.